Num tipo como o Adre Aventura, que maior erro que se pode ter é achar que tipos como ele são estúpidos, porque não são, de má formação dele, porque eu não sei o que é que ele aprendeu, não sei, mas tem um problema muito grande, o problema é que ele gosta muito de associar aos chiganos, dos maiores índices de criminalidade, não tem a ver com os chiganos, se calhar tem a ver com as pessoas que vivem em condições piores, e se calhar é o índice de criminalidade que não é o mesmo, aquele que fecha os olhos, porque não é o índice de criminalidade de tropar umas faturazinhas para meter uns IVAs e uns IRS e receber uns benefícios, coisas que não fiz, que esse não o preocupa e esse se calhar lesa muito mais a economia. O que é que o preocupa? É o assalto, é não sei o que, não sei o que mais, coisa por ser. Mas quantas vidas é que custa o país dizer que não tem dinheiro para o SNS e as pessoas morrem porque não têm acesso a tratamentos? Se calhar as coisas têm que começar a ser pensadas assim. Então se calhar onde é que podemos ir arranjar dinheiro? Se calhar se nós deixássemos fechar os olhos aos trapaceiros, não passa a fatura, passa uma fatura pequenina e recebe o resto por baixo da mesa, não paga os seus impostos, à gestão dos impostos, já que temos uma carga fiscal alta, não sei o que, à gestão, como é que o dinheiro é aplicado, se calhar isso interessava muito mais para resolver e salvava mais vidas do que aquele que quer olhar para a cor da tua pele, ui, ui, que tu não és como eu, pumba, soldra. É que é do mais básico que pode haver. E ele não consegue perceber que, eu não sei, eu não sei que números é que ele vê para achar que se tu nasces com uma cor de pele diferente, não sei o quê, tens mais propensão a ser criminoso. Pá, não sei, ele é louco, eu acho. E eu não sei, ele é louco, eu acho.